Fala galera, tudo bem? Aqui é o Cleberson. Bom galera, hoje eu estou aqui no restaurante... O que é o nome? Restaurante? Grand Buffet Grand Buffet Estou aqui no restaurante no bairro de Elizabeth O restaurante é muito show, é só... Bem diferente Muito legal mesmo, sabe? Bom, aqui no meu prato tem ovo, tem macarrão, tem sonho... Olha, até sonho eu coloquei Porco, arroz grelhado, camarão empanado E tem outras coisas aqui Aqui é o seguinte, você pode comer quantas vezes você quiser Terminou, vai lá, pega de novo, à vontade, entendeu? Você pode comer quantas vezes você quiser Muito legal Minha mãe está arrebentando já no garfo Aí a Josélia também Olha só, a Josélia vai comer sushi, gente Caraca, sushi Josélia, eu E aí galera, vou comer, agora estou com fome Aí o Kif Hum, hum, good Ah, quer dizer que não tem coisa não Olha, aqui o copinho de pepsin Mil litros Copinho daqui É isso aí galera, daqui a pouco o filme mais para vocês, valeu!